E aí, tudo bem? Muito boa tarde, estamos na Multidins e na semana que antecede o dia dos namorados. É hora de aquecer corações na loja que tem tudo pra todos, em vinho atacado, no varejo, se parcela. Uma simples calça de R$ 79,90 e até R$ 6,00 sem juros nos cartões de crédito. Tem Natura Pronto Entrega, tem também Vale Presente, tem acessórios masculinos e femininos pra você e tem muita coisa nova. O bom da loja é que toda semana chega novidade e é por isso que a gente tá aqui pra mostrar pra você. Hoje a gente vai falar de sugestões de suéter, por exemplo, olha quantos suéters você encontra aqui. E tem suéters de todas as marcas e todos os tipos, porque estamos na loja Multimarcas. Enquanto o Lucas vai mostrando, eu vou dizendo que tem Liv, Lediac, Hangler, Max Deminde, Joris, Opnus, tem Red Nose, como você já viu. A Cris faz de propósito isso, viu? Colocar as coisas que eu gosto daqui. É impressionante, viu? E social, tem camisa social. Vai pra algum evento? Precisa pra trabalhar? Aproveite porque aqui você encontra, inclusive, de diversas marcas. Tem também camiseta, obviamente, você encontra pijamas, você encontra moletom. Atenção, motociclistas, tem jaqueta corta-vento, tem conjunto de moletom pra você usar no dia a dia. E pra você mulher, saiba que sim, também você encontra todas as belezas e as novidades. Quer ver só? A gente vai no ao vivo aqui mesmo, mostrando pra você opções femininas. Inclusive, é assim, ó, tem pra tudo, viu? Desde conjunto jeans até linha de tricô, moletons, jeans com ou sem pelinho. Tem também acessórios, tem natura pra mulherada também. E tem, viu, todos os tamanhos. Isso eu preciso te lembrar também. Aqui você encontra, só aqui você encontra o tamanho que você precisa de verdade. Então, faça o seguinte, faça como toda essa galera que tá aqui tá fazendo. Aproveite e venha comprar qualidade pelo menor preço. Venha pra Multidins. Aliás, aproveite que é dia dos namorados. E passe por aqui. E passe por aqui.